Ela acusa a falta de atendimento, não do quinto centro, mas sim da ambulância. Você vai ver imagens fortes, você vai ver drama, você vai ver a agonia de uma mulher um minuto depois que ela soube que a irmã faleceu. Meu amigo, essa é a realidade da vida. Um sistema morto. Mebreia, eu comecei perto de você, minha filha, eu comecei perto de você, meu velho, pelo amor de Deus. Não, o povo não tem demoração, porque não tem com a minha mãe. Não, o povo não tem demoração. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela está desmaiada em casa, já tinha 20 minutos, aí os vizinhos demoraram. Ela também demorou? Diz que ela já tinha 20 minutos desmaiada, mas só que demorou demais. Ela está respirando no ar com despegado. E aqui, demorou para atender? Não, não deu tempo não, no caminho ela já... Não, ela estava respirando. Ela estava respirando o máximo ali, se eu não chegasse, mas não tinha ouvido. Sim, mas a gente só foi no caminho, Paulinha. O problema, você acha que não foi a falta de vaga aqui, não? Não, eu já vi de lá, no caminho ela desmaiou. A nossa repórter, a repórter Carol Rosa, estava fazendo uma reportagem lá no Quinto Centro, que teve muitas denúncias aqui, em relação a falta de vagas, o péssimo atendimento do Quinto Centro de Saúde aqui em Salvador, ali na Avenida Centenário, próximo ao IML, próximo ao Instituto Médico Legal. E ela flagrou isso aí, juntamente com o cinegrafista Júlio Davi. E a gente está chegando agora as informações para a gente, dizendo que é a mãe. É a mãe dela que morreu. Foi a mãe dela que morreu. Meu Deus do céu, está acusando aí o Samu. Espero que o Samu responda. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não quero nem imaginar aqui, eu não quero nem imaginar a dor que essa mulher está sentindo. Eu perdi minha mãe no ano passado e sei o quanto é doloroso perder uma mãe. Eu sei disso. Meu Deus do céu. Calma, calma! 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 E é isso, como eu estava dizendo, a nossa, vem para mim. A repórter Carol Rosa estava fazendo uma reportagem lá no Quinto Centro e falta de vagas lá está difícil. Hoje, isso aconteceu agora, pô, tem meia hora. Você está vendo imagens brutas, não tem edição. Imagens brutas, assim que chegou, a imagem que Júlio Davi retirou da câmera e colocou na... Máquina de edição, mas a gente está exibindo para você do jeito que veio. Aqui não tem máscara. Aqui não tem pegadinha com você. Meu Deus do céu. É isso, ó. E o SAMU imediatamente já respondeu, serviço de atendimento médico de urgência. Diz que levou 19 minutos para chegar até a residência da senhora. E está dizendo também que ela já estava sem sinais ditais. Essa é a resposta do SAMU, que prontamente está atendendo a solicitação aqui do Brasil Urgente. Meu Deus, a revolta é muito grande, eu sei disso. Eu sei disso, mas o SAMU também salva muitas vidas, são heróis do dia a dia. Meu Deus do céu. Vem para mim, eu quero mostrar outra agora. O outro flagrante de Júlio Davi, lá no 5º Centro de Saúde. Você vai ver outro flagrante no 5º Centro de Saúde, agora a revolta por falta de atendimento. Veja aí. Isso é uma falta de respeito para o povo. Isso é uma falta de respeito para o povo. O senhor tem muito tempo esperando atendimento? O senhor tem muito tempo esperando atendimento aí? Meu irmão está aí desde a manhã. Desde sete horas da manhã. Então eu só tenho uma médica atendendo aí. Isso é uma falta de respeito.